Fala pessoal, beleza? Alessandro aqui e vamos aí para mais um vídeo de The Witcher 3. No vídeo de hoje vou estar ensinando vocês a farmar grana aí rápido e fácil bem no início do game, tá? Estamos aqui com o Mar Branco, bem aqui atrás das tavernas vai ter alguns chiqueirões de porcos, pessoal. O nosso método para fazer dinheiro é farmar os couros de porcos. Como a gente vai fazer isso? Tu vai vir aqui, pessoal, lançar ídolos neles, vai matar eles e vai pilhar os corpos deles, tá? Ele vai dropar carne de porco e couro de porco, tá? Nesse caso aqui dropou sua carne. Aí o que acontece? Matou os porquinhos, vem cá e medita. Meditando os porquinhos vão reaparecer. Tu vem aqui e repeta o processo. Vem aqui mais uma vez e coleta o drop, tá? Não necessariamente você precisa matar os três e já coletar. Tu pode ficar aqui meditando e matando, meditando e matando e só no final coletar, tá? Só dois pontos de atenção aqui, tá? Primeiro ponto de atenção. Se você matar os porquinhos e meditar aqui, aqui pessoal, a couro de porco, tá? Esse aqui vai ser o item mais interessante. Se você matar os porquinhos aqui, pessoal, e meditar em cima deles, eles não vão retornar, tá? Não vai dar respawn. Você precisa sair aqui pra fora e só então meditar. Dessa forma eles reaparecem. Eu estou aqui mais ou menos há uns cinco minutos, testando isso aqui pra passar o vídeo pra vocês. E eu já tô aqui, deixa eu ver, com 42 couros de porcos, ó. Totalizando então 1.428 moedas. É muita moeda, muito rápido, pessoal. Muito rápido mesmo. Segundo ponto de atenção que eu vou falar pra vocês aqui, pessoal. Ó, esse valor, 34 multiplicado pelos 42, 1.428 moedas. Não é todo o NPC que vai pagar esse valor, tá? Então tome muito cuidado nesse ponto aí. Procure vender pra um NPC que pague mais. Certo, pessoal? O vídeo de hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado e eu possa ter ajudado vocês de alguma maneira. Se ajudou, deixa aquele joinha aí pra fortalecer. E até a próxima. Tchau, tchau.